Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Queridas irmãs e irmãos, todos os anos temos a oportunidade de prepararmos de um modo todo especial para celebrar aquilo que é central a nossa fé, a nossa vida de fé. As celebrações centrais da nossa vida de fé, a morte e a ressurreição do Senhor, que fazemos todos os domingos, sempre que nos reunimos em seu nome, para celebrar a ação de graças, o memorial, justamente o memorial, a memória que fazemos da morte e ressurreição do Senhor. Todos os anos nós temos esta oportunidade para pensarmos mais, refletirmos mais, olharmos para as nossas vidas de modo especial, com vistas na eternidade que nos espera, no céu que nos espera. A celebração do mistério da morte e ressurreição do Senhor, feita sobre o altar, o sacrifício único de Cristo na cruz, que nós visitamos, nós lá estamos, sempre que celebramos em seu nome, nós participamos do sacrifício de Cristo, Cristo, Ele aponta-nos o futuro, o crucificado é o ressuscitado, e o nosso futuro é a ressurreição da carne também. O Senhor venceu a morte e a sua vitória é a nossa vitória. Se aqui nós estamos, é porque Ele ressuscitou dos mortos, e nós precisamos nos lembrar, sempre nos lembrar. Pois se não temos a ressurreição diante dos olhos, vã é a nossa fé, diz o apóstolo. Nós estamos aqui porque Ele venceu a morte. Esta verdade deve estar diante de nós. Nós não estamos aqui porque é um costume, nós não estamos aqui porque somos obrigados. Nós não estamos aqui porque temos medo de algo, ou porque achamos que se não estivermos, Deus não estará do nosso lado. Não. Estamos aqui porque desejamos este futuro. Porque a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, dá sentido a tudo o que nós fazemos. Mostra-nos o significado das nossas vidas nesta terra, na carne, tão frágil, tão pecadora, tão dolorido às vezes é viver neste corpo, não é? Tantos problemas que temos, tantas dificuldades que enfrentamos. Mas este corpo criado por Deus, nossa vida, nossa existência, um dia será glorificada. E é a cruz de Cristo que nos revela esta realidade. A vida entregue por amor, dá o sentido da vida. Deus coroa de glória a vida que é entregue. O Senhor se entrega por nós e nós descobrimos que também vale a pena amar nosso próximo, entregar nossas vidas, buscarmos o bem, viver esta vida, como a grande busca do céu que esperamos, por meio do amor, do perdão, da solidariedade. As práticas quaresmais, o jejum, a oração, a esmola, elas devem nos levar mais próximos de Deus. Na oração coleta, primeiro domingo da quaresma, eu sempre gosto de lembrar isso, em todos os anos, nós dizemos a Deus, eu rezei no início e é preciso que nos lembremos. Dá-nos, Senhor, concedem-nos, ao longo desta quaresma, progredir no conhecimento de Cristo e corresponder ao seu amor por meio de uma vida santa. Nós fazemos penitência para aprender a lidar melhor com as nossas paixões, nossas limitações, com as nossas fraquezas. Nós fazemos jejum, por isso, nossas penitências quaresmais, para aprender a lidar melhor conosco mesmos. Nós damos esmola, nós somos mais solidários, chamados a isso, para aprender que o outro é nosso irmão e que somos um com os outros. O Papa Francisco tem insistido nos últimos tempos em dizer que ninguém se salva sozinho, fomos criados para ser comunidade, para nos amar uns aos outros. A esmola não é dar aquilo que me sobra, a esmola deve me mostrar que eu sou chamado a comunhão. A palavra que eu uso para a Sagrada Eucaristia, a comunhão, deve se estender para os meus irmãos e irmãs. A oração me ensina que Deus é aquele que eu busco. E eu, na oração, na esmola, no jejum, cresço no conhecimento daquele que se entregou por nós, Cristo Jesus. Que ao final desta quaresma, nós possamos conhecer a Deus melhor. Dê mais tempo a oração, esteja mais com Deus, como um amigo que te ama, que deseja estar com você. Não porque exige coisas de você, ou porque te obriga a fazer o que Ele quer, mas porque te ama. A oração é uma relação de amor com o Senhor, não pode ser uma obrigação. A oração, aqueles por quem temos um bem-querer, que amamos, que gostamos, nós desejamos estar com este alguém. E com Deus não é diferente. A oração é a expressão do nosso desejo. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero estar contigo. Que ela nos ajude. Que a esmola nos ajude a olhar o outro como nosso irmão, nossa irmã. Que o jejum, que as penitências que fazemos, nos ensine que o mundo é obra de Deus. Que nós somos dependentes de nada. E que devemos ter uma relação boa com as coisas criadas. Nós não dependemos. Nós não somos escravos. Nós somos livres para viver com o mundo, com os outros. E para buscar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a quaresma. Deus ama o mundo. A primeira leitura nos lembra a narrativa do Gênesis sobre Noé. Quando do dilúvio. Que Deus traçou um sinal no céu. O arco-íris. Que deve nos lembrar sempre que Deus nos ama. Que Deus está conosco. Desde criança eu me encanto. Acho que todos nós nos encantamos com o arco-íris. Quando vemos no céu após uma chuva. Tão bonito quando ouvimos nestas leituras. Que Deus pôs no céu para que nos lembremos. E Ele diz, para que Ele também se lembre. Quando Ele vê esta relação de amor. Sinal do amor de Deus por nós. Ele que tudo criou por amor. Que não cansa de nos amar. Jesus é levado ao deserto e tentado. Ele vivia com os animais selvagens. Os anjos o serviam. No deserto Ele vive em harmonia com a criação. Com os animais. Com a criação do mundo espiritual. Com os anjos. Tudo está em paz quando Deus é o centro. Neste deserto da quaresma. Que Deus nos ensine a viver bem. Com tudo que foi criado. Com a nossa própria vida. Com aquilo que vivemos, experimentamos, sentimos. Com os nossos fantasmas. Com os nossos medos. Crendo que o Senhor está conosco. Mais uma vez. Que Ele tudo criou por amor. E nos chama. A comunhão consigo. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos.